Meus amores, MVM Dicas Caseiras está lançando no mercado a base artesanal Vani Dicas Caseiras Para diluir, chegou aí na sua casa, gente, colocou água fervendo, água fria, já vai obter esse resultado aqui 30 litros de sabão líquido maravilhoso, melzudão para todos os tipos de limpeza Informação, caso queira adquirir aqui no contato, finalzinho do vídeo e na descrição para maiores informações Oi gente, Vani é passando no canal para mais uma receita do dia Estou vindo com uma receita, meus amores, atendendo pedido aí nos comentários Me pediram sabão líquido, a partir da pasta de brilho do mercado Vou estar usando essa aqui, tradicional, dessa marca Mas pode ser outra marca que vocês encontrarem A gente tem uma receita maravilhosa aí, de um detergente em gel Uma abençoada me passou a receita, o nome dela é Lida Gonçalves, ela é de Leme, São Paulo E a gente vai fazer no mesmo formato, mas agora para sabão líquido, tá bom? E maior quantidade, vamos estar deixando todos, antes do céu, enrolando ali, agradecimentos para ela, tá? Então o que é que é? É tradicional, aqui no frascão eu tenho um litro e meio de água fervendo E a gente vai dissolver, olha aqui, essa pasta Tá bem quente, viu, meus amores? Agora, gente, ó Gente, isso é um carro de som, vamos ver Só um minutinho, meus amores, só um minuto Gente, voltando aqui, o carro de som já passou agora, ó É só mexer e dissolver Eu vou passar pra cá, vou estar pegando um paninho e colocando aqui na bancada Só um minutinho Lá eu tenho um litro e meio, né, de água fervendo Vou colocar aqui, ó Pimenta de manueles Um litro Um litro e meio Dois litros de água Fria Aqui, meus amores, eu tenho um copinho de açúcar De 200 gramas Vamos dissolver aqui Opa 200 ml de álcool, qualquer porcentagem Eu vou dar só mais uma mexida nela pra ela dissolver O segundo passo é esse Que a gente vai acrescentar aqui Tá bom, meus amores? Só um minutinho Gente, voltando aqui, já dissolveu Eu vou despejar aqui com vocês Ó Vamos aqui Vou passar aqui mais 500 ml de água aqui dentro 3 litros e meio Vai pra 4 litros de água agora Vamos aqui Eu vou acrescentar O nosso sabão, gente Pode ser o sabão que vocês tiverem Vai ser 700 ml do Ariel Ou do Ombro Ou qualquer outra marca que vocês tiverem Tá bom? Vai deixar esse sabão muito perfumado E potente Viu? Limpando até pensamento ruim Passar uma aguinha aqui Pra gente pegar até o que tá aqui dentro Fica ali Fica ali Fica ali a gente ainda lava uma roupa Já foi Eu vou colocar, meus amores O restante da água Os 4 litros e meio de água restante aqui Pra gente colocar Eu vou usar como espessante amida Tá bom? Só um minutinho Gente, voltando aqui Como eu falei Vou acrescentar aqui mais 4 litros de água Vamos aqui Vamos levar pra 8 litros Ó 8 litros Eu vou colocar a amida 60 caseira Que a gente tem no canal Tá deixando na descrição O link de como fazer Pegando aqui É normal, gente A amida Dá essa divisão Mas os produtos com ela Não separam Viu? Lavando e separa Jamais Ó Vou retirar aqui 300 ml de amida Se não ficar na consura que a gente quer A gente coloca mais Tá bom? Vamos aqui A espuma Ela se abaixa Viu? Ela tá engrossando Não tem problema Tá pegando aqui É 50 ml 350 ml da amida Olha isso Olha isso Ele vai ficar Descerinado Não vai ofuscar Tanto A cor Não Olha isso Pouquinho só Tá pegando aqui Tá bom, meus amores? Só um minutinho Oi, gente Voltando aqui Eu vou acrescentar Agora 850 ml da amida Vou colocar aqui Umas três colheres De sopa De sal De cozinha Vai ser direto Viu? E a gente vai mexer E as três colheres Vai chegar na grossura Que a gente quer Aqui na amida Entra o detergente Ajuda demais também A espumar A segunda colher Que é Vamos colocar uma brossura maravilhosa. Vamos para a terceira colher de sopa. Está perfeito, já está na brossura. Viu? E a gente vai colocar. Vamos aqui. Três colheres, né? Vamos para a quarta colher. A quantidade é grande. Acabar com a espuma. Vou mostrar para vocês o carnê. É só tirar, secar essa vaselinha, jarrinha. Olha isso. Só que ele vai limpar demais. Com uma pastinha nesse formato, vocês não têm noção. Olha o perolado bonito que está. A gente pode colocar corante aqui, viu? E eu vou colocar um corante verde. Bandeira aqui, ó. Ó. Nesse momento, a gente já pode colocar nas garrafas, gente. Super esterilizadas, viu? Olha aí, sequinha. Vou começar a colocar agora. Olha que lindo esse sábado. Ó. Ó. Ó o meu, tá? Ele vai engrossar um pouco mais, viu? Mas não vai ficar com baba, viu? Ó. Até na marquinha, né? Ainda mais se for para vender. Colocar na marca certa. Agora eu vou encher o restante aqui, meus amores. São muitas garrafas. Já volto com vocês, tá bom? Só um minutinho. Foi, gente. Voltando aqui. Terminei de engarrafar tudo. Ó. Sobrou um restinho aqui na bacia. Vou estar pegando um pouquinho de água para colocar. Ó um minuto. Passar na jarra também. Tirar aqui. Olha isso. Gente, ele se põe demais da ponte. Vocês vão ter sabão agora. Com fartura. Ó. Vou lavar tudo. Tô com um paninho aqui. Ó. Gente, tá todo baleado, todo furado. Vamos aproveitar, né? Ó. Olha isso. Gente, vocês vão ficar de boca aberta quando colocar uma roupa. Aqui pode ser todo tipo de roupa. Porque sabão ariel, ele é muito perfumado. Manchas vão rolar aqui. Ó. A bacia tá muito alta. Olha isso. O perfume dele é muito grande. Olha isso. Pode ser o pano que for. A roupa que for. Hoje eles vão rolar. Vocês podem tanto usar na máquina. Como no tanquinho, tá bom, meus amor? Tá tirando a nossa baciona aqui. Só um minutinho que agora ele vai danchar a guarda na mão. Um segundo. Pegar o paninho aqui de prato. Trazer aqui as nossas garrafas pra cá. Pra vocês verem. A quantidade aqui. Ó. Dois. Quatro. Seis. Pesado. Seis. Mais três aqui. Nove litros. Seu saquei é de um litro e meio. Nove litros e meio, meus amor. Deixa eu chegar pra trás. Pera aí. Nove litros e meio de sabão. Dá um ótimo rendimento, né? Uma pastinha daquela aí. Setecentos e meio de sabão. Ele nessa grossuras. Agora é só a gente tampar as tampinhas também, gente. Limpinha, viu? Olha isso. Não é muito certo. Olha isso. Podemos tampar tudo. Aqui vermelho. Esse aqui eu vou colocar verde. A gente dá cor, né? Ganar. Olha isso. Ó. Mesma tampa. Eu guardo todas as tampinhas também, viu, gente? Tudo arrumadinho. Vai pra receita. Tudo arrumadinho. Olha isso. Você quer espuminha abaixo. Pronto. É só a gente usar, né? Um ótimo rendimento, né, meus amores? Compartindo aquela ali, aquela quantidade de sabão. E vai limpar até que pensava em tudo isso. Vocês vão entrar aí, vai falar, Vânia, o que que é isso? O bichinho remove tudo. Todas as sujeiras. Vou mostrar as outras receitas que estão no canal pra vocês. Tô vindo com a maratona de sabões. Olha aqui. Esse é o Ariel também, só com a amida. Esse outro sabão líquido da Frio maravilhoso também, ó. Não separa, não acontece nada. Vai tá aí na descrição pra vocês. É a playlist da Amida 60 Caseira, tá bom, meus amores? O link do site MVM, das forminhas de silicone pra sabões e pra sabonetes. Aqui do Madeleine de Esferas. Com dois vinhos no fundo pra sabão, com sódio e sem sódio. Isso aqui é lançamento do site, gente. Maravilhoso, tá bom? Ficou muito lindo, tá bom? E as famosinhas voltaram. Vou mostrar pra vocês. Olha o que é famosinha. Essas forminhas do site aqui, ó. As queridinhas, deixa o sabão aí com peixe 250 gramas. Maravilhoso. Você quer outro também? Gente, sabão aqui ficou sonho. Vou tá deixando o link dele aí pra vocês, tá bom, meus amores? Ó. É só fazer a receitinha e vocês vão se apaixonar. Porque vocês viram aí o quanto que é fácil, né? E o quanto que rende. Porque as coisas tá tudo pela hora da morte. E o rendimento foi muito grande. Dá muito like, meus amores. E compartilha bastante aí nas redes sociais, tá bom? Mas fiquem com Deus.